Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, o Dioguinho tá chatinho, gente. Vou dar um banho nele. Agora é de manhã mesmo, sabe? E, gente, tá muito quente. Esse vídeo tá super irritado. Olha só. Tá irritado, né? Ó, vamos tomar banho? É isso aí, vou mostrando pra vocês o dia. Não sei se talvez eu vou na minha sogra também, gente, pegar... acho que ela tem uma orquídea lá também, gente, pra botar na árvore ali. Eu queria dar uma arrumada ali fora. E isso aí, vou mostrando pra vocês, vlogando vida real, vida real, vida real, né? Bom, gente, vou mostrar pra vocês o almoço de hoje. Tô fazendo uma bisteca suína, ó. Eu amo, gente, bem fritinha, sabe? Eu gosto de deixar bem fritinha. E as partes menorzinhas são as melhores, né? Fiz um macarrãozinho também, né? Um macarrão com óleo de tomate. Feijãozinho, gente, que já tava ali na joadeira. Já faz tempinho já que ele já tá feito, né? Por isso que ele tá com esse negócio que já importa, porque ele foi esquentado, né? E assim, gente, fiz um repolho também. Aí esse vai ser nosso almoço hoje. O Dioginho tá lá, gente, ó. Ele não para com aquele celular. Não sei como o celular aguenta. Dia, gente, tá um sol, um sol, gente, quente. Tá calor, calor. Tá lindo, né? Eu amo dia assim, só que é muito quente, muito quente. Deixa eu contar pra vocês. Fiz almoço. Só que depois eu fiquei lembrando, gente, o Diogo nem veio almoçar. Porque era meio dia e vinte já e eu pensei se ele não veio ainda. Aí eu me toquei porque ele tinha falado que como é lá perto do sítio, gente, tipo, dá uma meia hora quase daqui ou mais. Aí ele não veio almoçar, gente. Aí eu bem doida fiz a comida. Aí fica pra noite, né? Daí eu mandei mensagem pra ele. Tu vem? Esqueci, gente. Esqueci. Ele pegou e falou que não vinha, né? Aí ele falou da janta da Inés. Aí sobrou pra janta. Mas sabe que sobrou? Fiz um monte de comida. Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, gente, mudou o sofá de lugar, né? O sofá ficava aqui assim, ó. Aí a gente voltou ele pro lugar onde ele tava sempre, né? Só que daí eu acabei mudando de lugar por causa do Dioguinho. Mas, gente, eu vou fazer o quê? Eu vou, tipo, deixar sempre mais afastadinho, sabe, da janela pra não ter perigo, né? Ali, gente, eu abri agora. Só que o Dioguinho tá dormindo. Eu nunca deixo aberto aqui porque eu sei que é muito perigoso, tá? Gente, agora já é noite, né? Noite. Tá ficando noite, né? Agora é cinco e pouco. O Diego já chegou do trabalho, né? E eu vim aqui na minha sobra. É uma demensagem pra ela, gente, pra ver algumas orquídeas, né, pra colocar... Ver algumas orquídeas, sabe, pra colocar lá no pé, lá de casa, assim, nas árvores lá de casa, assim. Aí eu vou mostrar pra vocês, tá? A gente tá aqui, eu vou mostrar o Diego ali. E aí, gente, ele vai tomar um café agora também, gente. Aí a hora que a gente for pegar ali, eu mostro pra vocês, tá? Ou amanhã também colocando, né, lá nas árvores, tá bom? Ó, gente, tomando um cafezinho aqui, ó. Um burro e rosca. Gente, essa rosca que é maravilhosa. O Diego tá tomando um café. Na caneca rosa. Na caneca rosa. Na caneca rosa. Nossa, tão linda, gente. Gostoso, meu amor. Gostoso, meu amor. Gostoso, meu amor. Gostoso, meu amor. Aqui também eu vou tentar. Muito cara indo, né? Olha aqui. Que bonitinho. Que bonitinho. Que bonitinho. Que bonitinho. Aqui também goidão. Olha que lindo, gente. Tá pingando, eu acho, um pouquinho. É um jardim. Cadê a flor? Cadê? A flor. A flor. A flor. Corre. Corre que eu vou pegar. Eu vou pegar. Corre. Corre. Ai, eu vou pegar. Eu vou pegar. Ai, 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 ai. Corre. Eu pego esse guri. Tu não vai correr. Eu pego esse guri. Olha quanta pimenta. Ai, cadê? Eu vou segurando o pé. Agora, porque a filha não tem nada mais. Ai, vovô. Cadê a vó? Lá, vovó. Procura a vovó. 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 Vamos procurar a vovó. Lá. Achou. A vovó vai se esconder, ó. Eu vou esconder, eu vou esconder. Cadê a vó? Cadê? Cadê a vó? Cadê? Achou. E assim? Agora, eu vou esconder lá. Então, vó. Uma vó esconde. Aqui, ó. Que vai dar certo também para a árvore. Já. Já. O piano está tudo. O amarelo não tem mágica. Amarelo. Gente, aqui tem fazão. Goiaba, mãe. Não é doendo. Isso eu já mostrei para vocês. Não, tu não planta lá então o lado meu, ó. Enquanto eu virei colher Goiaba, tu vai lá. Que pode, né? Ah, não era Goiaba, mas acho que quer levar aqui. Mas você vai lá. Pício. E esse outro acho que nós vamos plantar lá. Pício. direto umas queimadas também, né? Não. 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 Esse já pegou Goiabinha. É uma Goiabinha. Ah, é do outro, né? É do outro, é do outro. Olha só, gente. Essa florzinha aqui, ó. De coração. Vamos, olha só que lindo isso aqui. O quê? É coração. Que legal, né? Olha só, gente. Que lindinho. Qual o nome dessa planta, sogra? Que linda, né? Que linda, né? Parece umas correntinhas. Tão, né? Uhum. Aqui que é quieto. Não tem nenhuma filha que fica dando flor direto. Todas dão uma vez só por aí. Uhum. Tão, tia, tia, tia. Tem uma pícara que o ovo aí já não tá na tarde. Tinha, tia, tia. Tia, tia, tia. Tia, tia, tia. Tia, tia, tia. Tia, tia, tia. Olha gente, aqui é tudo orquídeas, vou colocar lá nas árvores, e conforme vai dando florzinha eu vou mostrando pra vocês também, né? Não é engraçado, né? A sogra já sabe até a cor, né? Tá vendo? Olha gente, essa aqui é rosa, a sogra falou. Olha gente, que coisa linda. Nossa, ela é grata, isso é terrível. Uma florzinha, que linda. Tá linda, né? Olha só gente, que coisa linda. Olha só. Olha só. Diferente. Mãe pode. É a minha gata que me deu, porque ela nem sabe que se faz isso na ponta. Essa aqui é pintadinha, ó. Diferente. Achei! Achei! Quem tá espiando é aí! Achei! Olá, ó! Achei! Ela do vaso, ela tá ressuscitando assim, solta assim, ó. O outro deu oi pro canal. Oi! É incrível. Você é tolo, hein? Hoje tá tolo, gente, tá tolo. Hã? Tá tolo. Estou literalmente invadindo a orquidália da minha sogra, né gente? Ai, 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 ai Pippi Cadê o Pippi? Cadê o Pippi? Olha lá Dá oi pro pessoal Manda beijo Beijo Manda beijo pro pessoal Beijo Ai, que lindo, meu Deus Olha, gente, tanto de orquídea que eu peguei Minha sobra pegou, né? Deu pra mim Agora é amarrar lá no pé Só que daí eu não sei se eu vou amarrar hoje Talvez a gente amarre amanhã, sabe? Se daí amanhã eu continuo o vlog com vocês Se eu for amarrar amanhã, né? Se não eu amarro hoje, eu mostro pra vocês Gente, agora já é outro dia Eu vim mostrar pra vocês como que tá As orquídeas, né? Eu já coloquei, gente Todas as orquídeas, né? Nas árvores Falta algumas ainda, gente Mas são as maiores eu não coloquei Mas eu já coloquei A maioria eu já coloquei Aí eu vou mostrar pra vocês, tá? Vou começar por aqui, ó Que eu coloquei Ó Eu coloquei uma aqui, ó Na árvore aqui Outra aqui, ó Outra ali, ó Depois de um tempo, gente Esse cordão aqui Ele cai, tá? Ou então se não eu tiro também, né? Olha o céu como tá Vai chover agora Daqui a pouquinho já chove Olha só ali, ó Olha só essa criança Gente, do céu Tava um calor aqui Aí tá só de blusa mesmo E cuequinho Aí, gente, ó Fica de olho na criança, né? Aí eu coloquei, gente Outra aqui, ó Só que o Diego tem que arrumar aqui, gente Tem que cortar esses negócios aqui, ó Eu coloquei uma aqui também, ó Uma orquídea amarrada aqui, ó Essa daqui, ó Ela é bem grande, né? Aí tem que tirar esse aqui daqui Aí, gente Eu coloquei uma também aqui, ó Algumas aqui, né? Nesse pé de De coisa aqui, ó Ó Esse pé de goiaba Só que esse pé Acho que nem dá mais goiaba Ó, tá quase caindo esse aqui Eu tenho que firmar mais um pouco Vou arrumar aqui, gente Depois Ó Tá desamarrado Não tá desamarrado Olha o barulhinho A chuva que vai vir Aí amarrei uma aqui também E coloquei essa ali também Não sei se esse aqui é orquídea Mas eu acho que é Ó Esse aqui eu tenho que amarrar, gente De novo Né? Gente, aí eu coloquei uma aqui também, ó Esse aqui é tratada, né? A madeira Eu não sei se vai pegar Mas eu coloquei Porque eu achei bonito O Diego falou que a vaca vai pegar Mas Eu prefiro acreditar que não Porque Naturalmente acho que o meu sogro vai pegar mais alguma vaca Não sei Pra botar aqui, né? É isso, gente A última agora O Diego tá aqui Eu vou lá pra última, gente Pra últimas orquídeas Quer mostrar pra vocês Antes que chova, né? Ó Essa aqui já tava aqui Que já foi colocada Já faz um tempo Eu tenho que limpar essas árvores, gente Ó Coloquei essa aqui, ó Coloquei essa aqui E Essa aqui já tava Eu coloquei essa aqui, gente Ó Que bonitinha Aí é isso Eu tenho que limpar essa árvore, né? Um dia eu vou Vou mostrar pra vocês limpando Essa aqui já tava aqui Que eu já tinha colocado, né? Não lembro quando que foi colocado Mas foi colocado E essa aqui também, gente Ó Eu coloquei Coloquei essa aqui também Coloquei aqui também Aqui Aí deu, gente Agora eu vou entrar Porque tá chovendo agora E acabou Bom, gente Então é isso Eu vou finalizar o vídeo aqui com vocês Pra postar hoje Hoje é Terça-feira E eu vou postar pra vocês Hoje o vídeo Por isso que eu tô finalizando aqui, tá bom? Se inscreve no canal Deixa o like, tá bom? E até o próximo vídeo, gente Deixa comentário pra mim Isso é muito, muito importante Tá bom, gente? Tchau 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 Tchau